Diferentão Diferentão Sou apenas diferente Sim, prão de tudo Eu acho o pior Porque eu sou diferentão Esse é o meu jeito matuto É que eu venho lá da roça E o sistema Aqui é bruto Mulher que fica comigo Passa três noites sem dormir Mas nem pensa em casamento Se me prender eu vou fugir Não dou tiro no escuro Não passo apuro pra não sofrer Vida de solteiro, boa, tô numa boa, casar pra quê? Diferentão, não sou melhor nem pior Sou apenas diferente, sim, pronto e tudo eu acho o pior Porque sou diferentão, esse é o meu jeito matuto É que eu venho lá da roça e o sistema aqui é bruto Mulher que fica comigo, passa três noites sem dormir Mas nem pensa em casamento, se me prender eu vou fugir Não dou tiro no escuro, não faço apuro pra não sofrer Vida de solteiro, boa, tô numa boa, casar pra quê? Diferentão, não sou melhor nem pior Sou apenas diferente, sim, pronto e tudo eu acho o pior Porque sou diferentão, esse é o meu jeito matuto É que eu venho lá da roça e o sistema aqui é bruto Diferentão, não sou melhor nem pior Sou apenas diferente, sim, pronto e tudo eu acho o pior Porque sou diferentão, esse é o meu jeito matuto É que eu venho lá da roça e o sistema aqui é bruto Diferentão